É hora de Ander aqui no Feminíssima E eu sempre digo pra vocês, não é? Falou em básico, lembrou de Ander Falou em qualidade, também, não é? Ana, hoje nós viemos com verde militar, não é? Isso Gente, vocês lembram daquelas modelagens que a gente já mostrou nos outros programas? Aquela cacharréu maravilhosa que a gente amou Elas vieram todas agora em verde militar E o que eu gostei, Ana, é que veio a saia também, não é? Veio a saia pra fazer um conjunto, fica parecendo um vestido Parece um vestido Sabe que eu tenho usado demais o meu conjunto de saia com regata ou com a blusinha de gola alta porque eu acho prático Tu usa ele como base, larga um blazer por cima Não amassa Tá pronto, não amassa E tu vai com ele do tênis ao salto, não é? E claro que veio também, ó gente, liberada a nossa calça Maravilhosa, maravilhosa, a nossa pantalona Carmen A gente diz, nossa, porque é um pouco nossa E assim, ó, como vocês sabem A Andê recebe as coisas e sai Bem rapidinho O verde já não tem mais tanta coisa Então quem quiser tem que correr, não é? Isso Vamos aos preços Preço de fábrica, gente Sem atravessador, então vale muito a pena a calça Quanto pantalona? R$ 129,90 R$ 129,90 A saia? A saia R$ 99,90 Meu E a caixa real? R$ 79,90 Tem como perder? Não tem, né? Então aproveita Já entra em contato com a Andê Através do WhatsApp Através do Instagram Ou então indo no showroom Ali na torre comercial do Lindóia Shopping Garanta suas peças E a Andê também vende pijaminhas infantis E o que mais, Ana? Ai, a gente agora vai ter novas cores da Ribana Pijamas também de adulto Pijamas adulto Vamos fazer agora blusa térmica adulto infantil Se preparem que vai ter Leg em térmica também Ai, que bárbara Então assim, ó Corram Porque quem não correr vai ficar sem